Oi, meu nome é Bel Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre cabelos e afins. Se você acabou de chegar aqui no canal, a gente geralmente fala sobre viagem, dia a dia na Europa, sobre como é viver e estudar por aqui. Às vezes a gente fala de política, às vezes a gente fala de cabelo, às vezes a gente fala de comida. A gente fala de tudo. Então já se inscreve no canal, ativa as notificações, esquecinho que fica em um dos dois lados aqui, eu nunca sei. Já deixa seu like, seu joinha pra gente saber que você gostou do vídeo. Comenta aí embaixo se você já teve alguma experiência com tranças ou se você tem vontade de usar. E compartilha com seus amigos nas redes sociais. Ontem eu tirei as tranças, porque já tinha uns dois meses. Vou começar contando a história do começo. Em fevereiro desse ano, eu resolvi cortar o meu cabelo com uma tesoura. Vou procurar a tesoura pra mostrar pra vocês. Essa é a tesoura. Eu achei que meu cabelo tava meio despontado assim, aí falei, ah, vou cortar eu mesma, né? Tinha pedido ajuda pro meu namorado, ele falou que não ia cortar, então eu falei, eu mesma vou cortar. Estiquei o cabelo aqui embaixo, cortei, inclusive tem um vídeo no canal falando dessa experiência. E obviamente não deu certo, né gente? Então eu resolvi passar praticamente o ano inteiro usando tranças. Tirei ontem, vou colocar hoje novamente. Eu não mostrei a parte que eu cortei, porque já tem um vídeo aqui onde eu mostro cortando. Eu só não mostrei tirando, né? Mas assim, é só desfazer as tranças, é muito simples. E aqui é o resultado do cabelo depois. Parece que tá bonito, parece que tá, né? Assim, eu gosto quando tira, só que daí quando você olha aqui, ó, fica sujeira acumulada, né? O seu cabelo tá protegido. Porém, todavia, tem os contras, né? Que assim, essa sujeira, cada vez que você lava o cabelo, a sujeira se acumula aqui. Eu geralmente não passo mais que dois meses. Tem gente que passa três. A minha amiga que faz em mim, ela geralmente fala que três meses é ok e eu não gosto de ficar, não. Quanto mais tempo você fica, mais difícil depois é de tirar toda essa sujeirinha aqui, ó, de desembaraçar e tudo mais. Não tá embaraçado, né? Mas assim, agora eu tenho que tirar, abrir tudo isso aqui, lavar o cabelo e preparar pra fazer a trança de novo hoje. Tá linda, linda, maravilhosa. O que eu geralmente faço é desembaraçar ele seco, que eu acho melhor, quebra menos, na minha opinião. Tripé do caramba, tá escorregando toda hora. Primeiro eu venho com a mão abrindo e depois eu passo um creminho pra poder desembaraçar e aí tudo certo. Depois que eu fizer esse trabalho aqui de abrir tudo, eu vou lavar o cabelo. Antes de fazer as tranças, o meu truque pra não doer é pranchar o cabelo. Porque a primeira vez que eu fiz trança foi em 2016, eu acho. Eu não fiz nada, tipo, eu lavei o cabelo e desembaracei, deixei tudo bonitinho, só que o meu cabelo é muito fino. Então ele cria nó muito rápido, que é aquele nozinho de fada. E a minha amiga, ela é minha amiga, mas ela não tem dó de mim, não. Eu passei uma semana tomando analgésico, porque eu sentia muita dor. E eu assisti um vídeo falando que, ah, vou pranchar o cabelo porque é melhor, e realmente. O dedo da pessoa que tá trançando desliza mais fácil, e é isso que eu faço toda vez. O cabelo agora já deu uma crescidinha. Vou deixar mais um tempo, porque agora é inverno, o meu cabelo não se dá bem com frio de jeito nenhum. Então, é... olha aqui, ó. Sai um tufo de cabelo. A gente fica até meio apavorada, achando que o cabelo tá caindo, mas é porque todos os dias você perde um pouco de cabelo. Quando tá na trança, ele fica acumulado nesses nozinhos. Então você não tá perdendo cabelo porque você usou trança. É porque o cabelo cai e fica lá guardado nesse nozinho aqui. É a primeira vez que eu faço um vídeo especificamente sobre cabelo, né? Porque o outro vídeo era contando um pouco da minha experiência, como eu decidi usar o meu cabelo natural. Então eu nem sei muito o que fazer. Eu sei que eu vou usar uns cremes aqui, que esses cremes não tem no Brasil, tá, meninas? Porque são marcas italianas, né? Não é porque eu sou chata, não. E aí, esse aqui é um de manteiga de carité. Não sei se tá focando, tá, meninas? Eu gosto muito dele, mas eu uso ele pra hidratar. Ele chama Biolis, que é 98% de ingredientes naturais. Sei lá se é, eu só sei que eu gosto do cheiro. Eu não me importo muito com isso, não. Esse negócio de no pool, low pool, não sei nem o que são essas coisas. Então, pra mim, tanto faz. Aqui tem uma perfumaria, não sei se aquilo é uma perfumaria, mas é um lugar que tem cosmético, produto de beleza, coisa pra casa. Então, eu geralmente compro lá, chama Tigotá. E eles têm essa marca, que é a Quando. Eu comprei esse creme aqui de 500ml por 99 centavos. É de coco. Acho que ele deve ser uma bela porcaria, assim, no sentido de ter muito química e muita coisa pro cabelo, né? Não é natural como o outro. O outro, acho que eu peguei R$3,90. Mas tem um cheiro muito bom. Eu vou usar esse aqui pra desembarassar, porque esse aqui tem mais. E ele é mais barato, né? E eu sou mão de vaca. Não, não sou mão de vaca. Mas é porque eu quero usar esse aqui pra hidratar. Já me perguntaram também que creme eu uso, porque aqui não tem cabelo crespo, não é verdade? As pessoas aqui não têm cabelo crespo. No máximo, elas têm o cabelo cacheado, então, na falta de produtos pra cabelo crespo. Eu achei esse creme aqui, ó. Eu acho que tá focando, né, meninas? Ele se chama Riti Senza Capriti. Significa cacheado sem capricho, né? Tipo, bota o cabelo no lugar, segundo eles, né? Não sei se eu gosto desse nome. Óleo de coco. Não tem óleo de coco aqui. Tem óleo de coco, mas eu ainda não encontrei um que fosse barato o suficiente pra que eu possa usar na comida e no cabelo. Então, eu preferi comprar esse aqui de uma marca que se chama Herborística. Já tá bem velhinho. Ele é pro corpo e pro cabelo. Estética mesmo, então, não bote na comida, por favor. Eu vou dividir o cabelo em quatro, que é o que eu faço quando eu tô fazendo twist no cabelo, que é a finalização que eu uso quando eu uso meu cabelo natural. Mas você faz como você achar melhor, em dois, em quatro, tanto faz. Não precisa dividir certinho, né, gente? Isso aqui é só pra desembarassar o cabelo. Nem quando eu faço twist eu separo o cabelo certinho, não. Passar o creme na mão. Tudo isso que eu tô fazendo aqui é correndo contra o tempo, porque a minha amiga chega do trabalho daqui a pouco. A minha amiga é a que morava comigo na outra casa, só que agora a gente não mora mais juntas. Mas a gente mora bem pertinho. Ela é muito impaciente, então quando ela chegar do trabalho eu tenho que estar prontinha. Eu ainda tenho que lavar e pranchar o cabelo. A gente quando decide assumir o nosso cabelo crespo, né, pra quem já assumiu, é muito difícil lidar com a imagem, né? Assim, a gente quer que o cabelo esteja sempre impecável. E às vezes a gente sai da ditadura do liso, quem tá usando liso, né, que usava química e tudo mais. Eu já não usava química no meu cabelo desde 2013, eu acho. Mas eu só tirei o meu mega ré em 2016. E fazer um vídeo assim, onde eu tô mostrando pra vocês o meu cabelo, como ele é, é uma coisa que eu não faria um tempo atrás. Mas que hoje eu não tenho o menor problema, porque eu realmente gosto do meu cabelo. E eu tava conversando com umas amigas um dia, e a gente conversando sobre cabelo. E eu falei que quando eu assumi meu cabelo natural, eu ficava pressionando as pessoas que tinham cabelo com química pra assumir. Ai, porque você tem que assumir. Não, você não tem que assumir. Só se você quiser assumir, né, é uma escolha sua. Então eu não posso forçar as pessoas a tomarem a mesma decisão que eu tomei, porque eu acho que é melhor. Acho que cada um faz o que é melhor pra si. E ninguém tem que se meter, né, o cabelo é nosso, a vida é nossa. Se você quiser assumir, assuma. Se você não quiser, continue fazendo a sua química. O importante é você se sentir bem, né? O cabelo já tá todo desembaraçado. Percebam que não tem mais aqueles pontinhos brancos. Eu tirei tudo. Os dedinhos dá pra passar por dentro. Só que daí se eu deixasse assim, ia ser muito difícil, porque dói muito, né? Meu cabelo embaraça muito, muito, muito rápido. Vou agora lavar, tirar o creme. Depois secar. E depois vou passar a pranchinha pra ficar no ponto pra gente fazer as tranças. Essa é a quantidade de cabelo que eu perdi, mas não se apavorem, realmente. Esse é o cabelo que a gente perde todos os dias. Só que daí fica preso lá na trança e não tem como sair. Já lavei o cabelo, já hidratei, já sequei. Agora eu vou passar a prancha. Eu sei que tem gente que não usa prancha porque tem medo do cabelo alisar, então, né? Faça primeiro um teste de mecha e eu uso no meu cabelo. Não mudou a estrutura do cabelo depois que eu lavo. E eu faço isso porque realmente ajuda muito a deslizar. Olha só, o cabelo tá desembaraçado, mas não vai porque ele é muito fino e já formou nó, assim, em 5 minutos depois que tá seco. Então a prancha pra mim é essencial antes de fazer as tranças. Mais uma vez eu falo que não precisa dividir o cabelo direitinho, muito menos pranchar o cabelo, assim, lisinho, como se você tivesse feito uma escova num salão. É só pro cabelo não ter as ondas que naturalmente tem um cabelo crespo e cacheado pra quem vai fazer trança. Porque o meu cabelo, na minha experiência, sem fazer isso aqui foi realmente difícil. Mas é lógico que eu não aliso ele igual eu fazia quando eu passava química. Ele fica liso, mas ainda fica com uns nozinhos. Eu vou mostrar pra vocês como é que fica. Não fica perfeito, mas o importante é que a mão dela consiga passar melhor pelo meu cabelo sem machucar a minha cabeça. Eu tenho muito medo de me queimar com prancha, sabe? Porque provavelmente eu já me queimei muitas vezes. Não gosto não de prancha. Eu tô penteando antes, vou passar a prancha e vou pentear depois de novo. É importante que você faça mais bem feito, ou pelo menos tente fazer mais bem feito, essa parte aqui da raiz, ó. Porque quando ela vai fazer a trança, que eu vou mostrar lá, ela puxa assim, ó. Sem dó nem piedade. Ó, tô quase terminando já. Percebam que não fica perfeito. As pontas não estão aquela escova, né, maravilhosa quando você faz no salão. Pra mim não tem a menor importância, é isso. O importante é que ela consiga passar os dedos e deslizar sem machucar o meu couro cabeludo, ó. Gente, tô muito confiante, né? Muito confiante nesse vídeo. Estão vendo todos os meus cabelos. Ah, eu gosto, gosto desse. Vou realmente, vou apostar nisso aqui um dia. Salute, Brasília, pelo estéril. Tchau. Tchau, como está? Tchau, como está? E te... Oi? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é o cabelo que eu comprei. Ela já separou tudo nos montinhos, aí eu só tenho que separar as mechas aqui pra colocar em cada trancinha. Pode falar em italiano que faz letra de cinema? Eu te faço lá a propaganda. A propaganda? Sim, sem pagar. Eu me orgulho de falar assim e da gente que eu vejo. Eu não sou a dona da tete que pode dizer todas as coisas, parolace. Eu não sou a dona da tete. Esse será no meu vlog. Que coisa? Tu! Oh! Bele! Deve cancelar esse tipo. Ah, não? Certo per certo? Certo per certo africana. Eu sou africanatíssima. Brava. Più africana de mim não existe. É verdade. A gente já terminou de fazer a trança. Agora ela vai colocar dentro da água, porque você tem... Nossa, que barulheira nessa casa. Tem que colocar dentro da água pra selar as pontas. É água quente. Depois a gente acerta as pontinhas também. Não pode cortar muito porque se você cortar muito, abre a trança. Vê que ela canta muito bem. Eu sempre falo que ela... Mas cante bem, né? Entendeu? Ela tem que ser a próxima cantora do... qual que é o programa, gente? O The Voice. Olha aí que voz que ela tem. Basta a testa. Basta a testa. Se não te bruxa. Sabe que eu sou não capaz de... Olha só. Banho na minha cama. Infátio a dormir hoje. Vamos banhar o meu leto. Eu te prego. Já terminamos. Já colocou na água. Já acertamos as pontinhas. E agora eu vou só esperar secar um pouquinho antes de sair, porque tá frio lá fora, né? Já cheguei em casa. Como eu mostrei pra vocês, a minha amiga já tinha terminado as tranças. Eu fiquei um pouquinho lá só pra secar mais as pontas mesmo. Mas ainda vou secar com o secador. Pra quem tem medo de fazer, não vou dizer que não dói. Eu sou muito sensível à dor. Dói um pouquinho, mas assim, é muito pouco mesmo. Quando eu fazia sem pranchar o cabelo, eu passava uma semana sentindo muita dor. Agora eu só sinto dor na hora que ela tá fazendo, porque realmente ela puxa. Se vocês olharem aqui, ó. É bem na raiz mesmo. É uma coisa bem juntinho da raiz. Então não tem como não doer, né? Mas depois eu já não sinto mais. Hoje à noite provavelmente vou ter um pouquinho de incômodo pra dormir, porque tá muito justo. Mas amanhã tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. um pouco mais descontraído. Eu sei que os tempos que a gente tá passando são tempos difíceis, então talvez falar um pouquinho de coisas mais leves ajude a gente a ter um pouco mais de esperança, ou pelo menos esquecer um pouquinho, né? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Ative a notificação, dê o like, joinha. Compartilhe nas redes sociais que é muito importante. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!